Um espaço onde os turistas e até os recifenses pudessem celebrar essa grande tradição pernambucana que é os bonecos gigantes. Bom, a gente tem procurado materializar em bonecos gigantes figuras desde um ariano suassuna ao lampião, figuras históricas como D. Pedro, D. João VI e figuras da cultura pop atual como Michael Jackson, Elvis Presley, Soares, Luciano Huck, temos o Pelé. Estamos agora conseguindo autorização para fazer o Ayrton Senna. Então, isso acaba o turista se identificando mais com a coisa mais próxima dele e nisso a gente consegue apresentar mais a cultura regional.